A Transbyshop recebeu imprensa, clientes e amigos para o evento de lançamento da parceria com a Lança Perfume, nova marca comercializada pelo grupo. Essa marca veio num momento muito especial para a Transbyshop. Esse ano estamos comemorando 20 anos de história. Estamos agora comemorando esse grande momento com essa parceria inovadora que a Transbyshop está trazendo para Manaus. Os convidados puderam conferir de perto todas as novidades da coleção em um desfile super badalado que contou com a presença VIP da ex-BBB Vivian Amorim. Oi gente, quero agradecer a toda a equipe da Transbyshop. O evento foi um sucesso. Amei receber o carinho dos meus Manausara e todo mundo que sempre faz um esforço para vir. Um beijo! Transbyshop. O que é tendência acontece aqui. That's right.